O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso chamar meu sonho na minha dourada, porque eu não vou ligar. Ah! 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 Música Música E nunca deixe faltar, eu posso agarrar, eu vou agarrar, eu vou agarrar, eu vou agarrar, eu vou agarrar Música 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 Música